Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores Passeio pelo escuro com muita atenção no que mima ouve E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome, os meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo em quadrado Remoto, controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo em quadrado O remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê? Cadê você? Eu acordei Eu acordei Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo em quadrado O remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor Cadê? Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo em quadrado O remoto controle Uh, 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 uh Transcrição e Legendas Pedro Negri